E aí, pessoal, como é que funciona essa questão do elogio, né? Especificamente, está previsto no artigo 116 do Estatuto da Guarda Metropolitana. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que o elogio pode ser individual e ele também pode ser coletivo. E olha só que interessante, né? O que o elogio vai destacar do indivíduo? A gente tem que ir lá para o parágrafo primeiro da lei para entender. De acordo com o Estatuto, esse elogio tem que destacar as qualidades do Guarda Metropolitana. E quando a gente fala qualidades, nós estamos falando tanto das qualidades morais como das qualidades profissionais. E não para por aí. Porque, olha só, além dessas qualidades morais e profissionais, ele também diz que só vai ser concedido ao servidor que se destacar dos demais. Então, o guarda, ele se destacou dos demais guardas. Certo? Nos atos de serviço ou uma ação meritória. na realização dos seus atos de serviço ou na realização de uma ação de mérito. Uma ação meritória. Beleza, pessoal? E aí, o que acontece? Quando for ser concedido esse elogio ao guarda, devem ser... Tem que dar ênfase, né? Tem que dar... Tem que dar foco. Então, a lei fala assim, ó. Que tem que ser enfocado, né? O que vai ser enfocado, né? Nós vamos dar ênfase no quê? Para realizar esse elogio. Bom, nós vamos dar ênfase nos aspectos relacionados ao caráter do guarda metropolitano. Nós também vamos dar ênfase nos aspectos relacionados ao seu desprendimento. Eu acho que esse desprendimento tem mais a ver com capacidade de iniciativa, né? Porque ele não pode se desprender da hierarquia, mas ele também não precisa ficar ali dependendo sempre de alguém para agir. Ele pode agir por iniciativa própria. Inteligência. Além disso, conduta pessoal. Além disso, na verdade, é conduta pessoal e funcional. E as suas capacidades. Por que eu falo capacidades? Porque a lei fala que capacidade traz várias hipóteses, mas a minha ideia aqui é esquematizar, deixar tudo mais fácil aí para você. Capacidade como chefe, capacidade como administrador, e por último, a sua capacidade física. Beleza? E além disso, galera, nós teremos também a hipótese de... Aqui no parágrafo segundo, aqui no parágrafo primeiro, a gente está falando do elogio individual. Individual. Agora, aqui no parágrafo segundo, nós estamos falando do elogio coletivo. E esse elogio coletivo, ele tem que destacar as mesmas qualidades do indivíduo. Mesmas do indivíduo. Só que obviamente ele vai ser indivíduo. Só que obviamente ele vai ser o quê? Destinado a um grupo. A um grupo de guardas. No desempenho de uma missão específica. Tudo bem? Então, esse aqui é o elogio. Aí olha só para a gente finalizar aqui, para ficar bacana o nosso esquema, né? A gente ainda tem que olhar aqui para os parágrafos terceiro e parágrafo quarto. Então, o que diz o parágrafo terceiro para a gente? O parágrafo terceiro diz que quando uma autoridade deseja elogiar o seu subordinado que serviu sob suas ordens, mas ele não é legamente competente, ele vai fazer o quê? Ele vai propor ao chefe imediato do guarda. Então, basicamente é o seguinte, outra autoridade quer elogiar. Outra autoridade quer elogiar o guarda. Porém, essa autoridade é uma autoridade que não tem competência para isso. É uma autoridade incompetente, legalmente falando. Então, qual é a solução? Bom, a solução é ele propor ao chefe imediato do guarda. Tudo bem? E agora, a gente vem aqui para o nosso parágrafo quarto. Olha só. Para a gente fechar esse estudo aqui dos elogios. O parágrafo quarto. O parágrafo quarto, ele diz para a gente que como é que vai acontecer a formalização do elogio, né? Então, é um documento circulante no órgão. Então, provavelmente é um documento que é enviado para todo mundo, por exemplo. Depois que publica, envia para todo mundo por e-mail. circulante. E ele será aí concedido através de uma portaria ou ata administrativo equivalente. para vocês darem um print aí da situação como um todo. Se você quiser aumentar o nível da sua preparação, baixe gratuitamente. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo. O meu guia definitivo de como estudar para concursos públicos no estado do Tocantins, mesmo que você esteja começando a estudar do absoluto zero. É só você clicar no link que você vai ter acesso ao livro de forma 100% gratuita e 100% virtual. Além disso, caso você tenha interesse em adquirir algum livro da minha coleção Leis de Palmas, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa adquirir cada um de forma individual, inclusive o Estatuto da Guarda da Metropolitana de Palmas com questões comentadas, ou para que você adquira o combo de todos desses livros juntos. Lembrando, não se esqueça de curtir, se inscrever e de ativar as notificações.